A noite de sábado foi histórica para quem gosta de lutas. Em Faxinal dos Guedes, ocorreu a primeira edição do FX Combat, com transmissão ao vivo pelo canal Ideal. No primeiro confronto, valendo pelo card preliminar, Edmar Amalcabúrio venceu Matheus Butner. Na segunda luta, Matheus Becker venceu Paulo Marcolan. Em seguida, foi a vez de Eduardo Macenas vencer Thiago Santos. Michel Ferreira derrotou Eric Albuquerque. E no intervalo das lutas, quem subiu no octógono foi Vitor Miranda, ex-lutador do UFC. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje em Faxinal dos Guedes. Eu como catarinense, nascido e criado em Joinville, eu construí a minha carreira dentro de Joinville, dentro do nosso estado. Viajei pelo mundo todo, lutei nos maiores eventos de luta do mundo e hoje estou aqui prestigiando o FX Combat. Na sequência das lutas, Gauan Montovani venceu Vinícius Drey. Felipe Ferreira venceu Rogério Girardi. Já no card principal, Leonardo Cavalheiro derrotou Lucas Fernandes. O atleta da casa, Jonatas Basi, venceu Ronaldo Finger e levou o cinturão de Muay Thai. Ricardo Sassemann derrotou Alisson de Oliveira e ficou com o cinturão de MMA. Everton, mesmo sem lutar, ficou com o cinturão. O adversário informou que não poderia comparecer no evento. Já Cristiano Zanquetim conseguiu um nocaute para vencer Alexandre Pantarolo. E Wagner Lima fechou a noite, vencendo no primeiro round Carlos da Silva. Para assistir as lutas completas, confira nossa transmissão pelo Facebook na página do Canal Ideal.